Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Pois é, pessoal. Estamos aqui batendo um papo, né? Ô, gente, eu quero dar uma palavrinha aí com vocês. Eu quero dar uma palavrinha com vocês. Pessoal, nós, eu, quando eu falo nós, é eu e minha mãe, eu e Dona Anaí. Nós tínhamos, em Itabuna, uma loja de perucas. Eu e minha... Vem peruca, pô, vem. Eu vou estar em sua cabeça, é? Quem, Deus pode? Cruz credo. Pois é, gente. E hoje eu estou meio a triste, tomei a chateada. Eu, não só eu, como minha mãe também. Eu estou alegre. O gerente da nossa loja ligou, que é uma loja de perucas situada na cidade de Itabuna. E disse que teve um curto dentro da loja e as perucas pegaram fogo em todas. Gente, eu estou arrasada. Minha mãe está arrasada. Eu mesma não, porque eu não estou arrasada. Não está, não? Eu, não. Não ficou triste, não? Por quê? Por causa da nossa loja de perucas? Nem de peruca eu vou. Ô, gente. Essa loja, eu e minha mãe, a gente abastecia aí a região inteira. Aqui do estado, aqui da Bahia. Nossa região aqui de Itajú do Colônia. Olha, era Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itajú do Colônia, Itapé, Itapetinga. Até Vitória da Conquista a gente vendia as perucas. Minha mãe era a maior peruqueira do estado da Bahia. Minha mãe, ela começou a fazer peruca, gente. Quando ela tinha 14 anos, é uma história linda, é uma história maravilhosa. Na fazenda do meu avô, eles cortavam ali o... Aparava ali o rabo dos animais e... Ela tá olhando um peixe aqui na minha sandália, gente. Olha aqui. Tá olhando um peixe aqui na minha sandália, é. Então, gente. O meu avô, os filhos dele, eles aparavam ali a crina que fala dos animais. E minha mãe, de pequena, começou a fazer peruca com isso, com o rabo de ânimo do cavalo. Mala, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O que é que eu fiz pra Deus, meu Deus? O que é que eu fiz, meu Deus, pra tu? Eu tenho uma filha tão mentirosa. Ave Maria, a senhora fala assim pra Deus, é? Eu tô entregada com Jesus. Por quê? É, porque tanta mentira. Nossa, eu fico triste. Eu tô contando a história. Quando a senhora era pequena, quando a senhora tinha seus 14 anos, que fazia peruca. Então, minha mãe começou brincando a fazer peruca. Minha mãe fez peruca pras maiores e grandes atrizes do nosso país. Essas atrizes que você vê aí de peruca, era tudo feita pela minha mãe. Graças a Deus, nós construímos uma riqueza, um império, por causa dessas perucas. Não foi, mãe? Sim, Deus pode. Eu nem sei nem. Tá vendo, Jesus? E hoje, gente, uma das poucas lojas que nós tínhamos aqui em Itabuna, houve esse curto aí e pegou fogo nas perucas, né? Minha mãe, ela ficou arrasada. Minha mãe está muito triste. Minha mãe está... Eu tô alegre. Graças a Deus. Tô tendo notícia de meus filhos, meu filho tá com saúde. Entendeu? Tô de reunião em meu oratório, Santa Luzia. Tá perto de uma pessoa que não mente, graças a Deus. Tô perto de uma mentirosa. Olha aqui, olha o José, o José Luiz perguntando, Adriana, qual foi a peruca mais longa que Dona Naí já fez? Luiz, a peruca mais comprida que você quer falar, né? Que minha mãe já fez. Ela tinha aí três metros. Ela era usada por uma atriz americana, né? Que ela fazia assim, tipo um rolo e colocava em cima da cabeça. Foi feita por minha mãe, foi uma peruca caríssima. Com a venda dessa peruca, Luiz, minha mãe conseguiu comprar duas fazendas, não foi, mãe? E daí, por diante, ela não parou mais. Deixa eu ver, a Luísa, olha a Luísa e Luísa, a Luísa perguntando. Adriana, Dona Naí fazia peruca de todos os tamanhos e pra todas as idades? Sim, Luísa, minha mãe, ela fazia peruca pra todas as idades, pra todos os tamanhos aí que você imaginar, tá? Ela era conhecida como a maior peruqueira do estado da Bahia, foi conhecida Dona Naí. Através dessas perucas, Luísa, nós ficamos ricas, nós ficamos riquíssimas. E por que tá pobre? Fica rica e fica pobre por quê? Eu, hein? Fica rica e fica pobre, fica rica e fica pobre. Não, nada disso, você nunca foi rica. Não, o nosso império que nós construímos graças a essas perucas, e eu agradeço a cada uma de vocês, mulher, que comprou essas perucas aí com a minha mãe, viu? Ela é conhecida como a maior peruqueira do estado da Bahia, não é, mãe? Foi assim que a senhora construiu o nosso império, foi fazendo peruca, não foi? Conta um pouco da sua história pra os seguidores, pra os fãs, conta um pouco a ele, diga a ele das perucas que a senhora fazia. Nunca, nunca fiz porra de peruca nenhuma. Porra, não sei nem o que diabo é peruca. Ai, gente, ô meu Deus do céu. Então, eu vou concluir aqui o vídeo, dizendo que mais uma loja foi encerrada, né? Loja da mãe. A nossa loja. E minha mãe, como ela tá? Ela tá abatida, minha mãe tá assim, sem cor, pálida, uma mulher amarela. Por quê? Porque ela passou muito mal hoje, quando teve essa notícia aí, que as nossas perucas...